Música Está começando o Antenados para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos debater sobre as manifestações do Espírito Santo Uma pessoa quando ela é batizada ou recebe o Espírito Santo O que ela deve manifestar na sua vida? Claro que muitas pessoas já vão pensar no reteté como eu Que sou da bleia A gente pensa no reteté, sapateado, canalinha de fogo Esses são os únicos e claro também, o que é e o que não é Existe também muito exagero, mas também existe muito Uma pessoa quando ela é batizada, ela tem que ser quente, ela tem que ser cheia do poder Ela pode ser uma pessoa mais tranquila também Não precisa sapatear tanto, não tem tantos trejeitos Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral E você pode participar conosco durante o programa Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral E também tem o WhatsApp que você pode mandar um vídeo com alguma pergunta Um texto para a gente aqui no programa de hoje Para falar sobre as manifestações do Espírito Santo Recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica Congregacional de Mato Alto Também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor, bem-vindo Que bom estar aqui, eu agradeço o convite Espero que Deus possa nos usar aqui para a glória do nome dele E a gente possa, com os outros colegas aqui, tirar algumas dúvidas E falar a respeito de um tema tão importante como esse Deus os abençoe O resto dos pastores são assembleanos, pastor Antônio O senhor gosta do reteté? Eu sou de origem assembleano O senhor gosta do reteté? Eu sou de origem assembleano, eu sou congregacional Aquela hashtag, somos todos bleia, né? Eu acho que vão me bater aqui hoje, mas tudo bem Obrigado, pastor, pela sua presença Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus O West Church Mission, em Campo Grande Ele também é bacharel em Teologia E mestre em Historicidade da Religião Pastor João Neres, pastor, bem-vindo Obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez Espero poder contribuir de alguma forma E que o Espírito Santo, que é o mestre por excelência Ele mesmo vai nos orientar a falar sobre as manifestações do Espírito Santo Obrigado, professor Presidente Também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo Obrigado, André Prazer também estar aqui junto aos nossos amigos, pastores E tema assim, que é recorrente, né? Esse tema não é novo, acho que já debatemos aqui Mas é bom, sempre voltar esse tema Ainda mais nos dias de hoje aí com as redes sociais Com tantos vídeos, com manifestações Supostamente do Espírito Santo Não é manifestação da rua, não É do Espírito Santo Tem até música composta e gravada também em línguas estranhas Tem muita coisa pra rir Tem uma música aí que é hit, né? É hit Eu vou cantar no próximo bloco Fica ligado aí também, recebe ele que é teólogo e conferencista Max Cassin, meu amigo, bem-vindo Prazer daqui, como sempre Sempre muito bom estar aqui com os amigos aqui, com você aqui Sempre bom estar aqui pra gente debater, conversar E tentar esclarecer pra aqueles que estão em casa Nos assistindo a palavra de Deus Obrigado pela sua presença, olha Participe em qualquer momento Deixa eu fazer o seguinte Tem um vídeo com algumas compilações de pessoas Que estão necessariamente no reteté Se a gente pode falar assim Porque a gente vai falar um pouco sobre as variadas manifestações Mas vou fazer o seguinte Eu vou voltar pro segundo bloco esse vídeo Porque no primeiro bloco eu quero abordar o seguinte Se uma pessoa manifesta o Espírito Santo Ela precisa ter o Espírito Santo E acho que no primeiro bloco Vamos só abordar Porque eu quero também ter um entendimento de vocês A gente já debateu sobre isso também no Internados Mas o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa quando? Embora parece ser muito claro Muitas pessoas têm dificuldade de entender Ela fala André, é quando eu vou pra igreja Ele levanta a mão dizendo que eu estou aceitando a Jesus É quando A gente fala um pouco De ser batizado E manifestar o dom de línguas estranhas Na Assembleia do Deus tem muito isso, né? Fala em línguas Quando a gente fala em língua Isso é uma sinalização Que nós estamos cheios do Espírito Santo Revestidos Então nós temos o Espírito Santo Outras pessoas entendem às vezes que é Ah não, depois do batismo em águas Qual é o posicionamento de vocês? Uma pessoa recebe o Espírito Santo Em que momento? Então Eu acho que os colegas vão concordar comigo Até um certo ponto De que nenhum filho de Deus Nenhum salvo Nenhum crente em Jesus Pode sê-lo sem o Espírito Santo Então a ação do Espírito Santo Acontece na vida de alguém Até mesmo antes de que ela se converta Porque é através da ação do Espírito Santo Que o homem é convencido do pecado De justiça e do juízo E então ele crê em Jesus Então ele se torna uma nova criatura Então essa é a ação do Espírito Santo Na vida do ser humano Que nem crente em Jesus é É para que ele se torne um salvo em Cristo Jesus É para que ele entenda o plano de salvação Então ninguém vai vir ao Pai Se pelo Espírito Santo não for convencido E trazido pelo caminho que é Jesus Então esse é o processo na vida de um ser humano Isso para mim É a ação do Espírito Santo na conversão Para mim também fica claro Que quando Paulo escreve aos corintios Na sua primeira carta Capítulo 12, versículo 13 Ele diz que todos nós fomos batizados Em um só Espírito Ele não coloca o verbo No futuro Ele coloca o verbo no passado Como ato já ocorrido E para mim isso fica claro Que é um batismo Uma colocação que Deus faz De um homem pecador trazido do mundo Para dentro da igreja Que é o corpo de Cristo Através da ação do Espírito Santo Para mim a conversão É o momento em que essa pessoa Segundo Paulo Segundo a palavra de Deus É colocada dentro do corpo de Cristo Que é a igreja Através do batismo No, com ou do Espírito Santo Sem nenhum problema Quanto a essas colocações Isso para mim é claro Mas esse batismo com o Espírito Santo E eu estendo para os pastores Ele tem algum tipo de expressão Corporal externo? Por exemplo Tem que através da manifestação De línguas estranhas De alguma coisa Ou não? Estou aqui, orei, abri o olho Fui batizado com o Espírito Santo Bem, para os pentecostais É diferente um pouco Da linha do pastor Eu também fiz um seminário Teológico batista E que Defende essa mesma linha Tradicional Nós entendemos sim Que O apóstolo Paulo disse que Aquele que não tem O Espírito de Cristo É só não é dele Mas nós entendemos Que esse Mergulhar do Espírito É apenas para conversão E que o batismo No caso Com a evidência De falar em língua Seria uma segunda experiência Que a pessoa tem Ao buscar mais ao Senhor E é onde vai entrar O que Paulo chama Em 1 Coríntios capítulo 12 Que é o mesmo capítulo Sobre os dons espirituais Ele vai dizer que A manifestação do Espírito Que é o nosso tema É dada a cada um Para o que for útil Ou seja Os dons espirituais Existem para o que for útil Ou seja Para o crescimento da igreja Paulo vai repetir A mesma expressão Quando ele está falando Dos cinco dons ministeriais Em Efésios capítulo 4 Ele diz que ele deu Uns para apóstolos Profetas Evangelistas Pastores e mestres E naquele momento Ele diz Para que Para o crescimento Da igreja Para o aperfeiçoamento Do corpo de Cristo Então nós entendemos Que há um primeiro momento Em que a pessoa se converte E recebe o Espírito Santo Toda pessoa convertida Tem o Espírito Santo Mas como pentecostais Entendemos que Todo convertido Que já tem o Espírito Santo Pode ter Outras experiências Sobrenaturais Com o Espírito Que são Operações São operações de Deus Dons ministeriais Controlados por Cristo São cinco E dons espirituais Que são os nove Que estão em 1 Coríntios 12 E outros Que a Bíblia não menciona Mas que eles recebem Para o fim específico Que é a edificação da igreja E até para esclarecer Que estão nos assistindo Também pentecostal Tradicional Eu acho que também O lado Vamos dizer assim A linha teológica tradicional Não descarta Que uma pessoa Que é batizada Com o Espírito Santo Ela necessariamente Deve evidenciar Algum tipo de dom Porque a questão Talvez muito Do pentecostal É que nós Olha você tem que Evidenciar línguas Estranhas Tem que falar em línguas A nossa busca Quando está falando em línguas É porque Isso denota Que a pessoa aceitou E isso era uma crença Que eu acho O pentecostalismo tradicional É só com evidência De falar em língua Já do neopentecostalismo Para frente Se admite Que haja pessoas Que sejam batizadas Sem evidenciar O dom de línguas Inclusive Dentro da Assembleia de Deus Os nomes Das mais tradicionais Como disse o pastor O obreiro Não é consagrado Enquanto ele não Se não falar em línguas Se não for batizado E não falar em línguas Tem um outro nome Que usa para esse tipo de tradição É rabo de dragão Mas tem isso mesmo Porque nunca falou em línguas E não tem testemunho público Não pode Então realmente Tem essa Essa rigorosidade De não exercer Nenhuma Não é consagrado Então enquanto ele não for batizado E quando é batizado Com o Espírito Santo E a evidência Uma das evidências É o falar em línguas Eu acho que Uma de nós Que é da principal Dentro das igrejas de Pentecostais E ele não é separado Ele não é E aí há também Quando é batizado Há uma aprovação Chama-se os obreiros E aquela pessoa é provada Se realmente Ela foi batizada Com o dom de línguas É porque A igreja foi inaugurada Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Com manifestações Do Espírito Santo Ali a igreja foi inaugurada E já lá no passado Quando Deus mandou Moisés Construir o tabernáculo Você vê que o Espírito Também atuou na vida Daqueles homens E começou a distribuir dons Daqueles homens Para construir o tabernáculo Para trabalhar como oríbes Talvez eles nunca Exerceram aquela função E ali o Espírito Santo Atuou na vida deles Para que eles Então há que ter Uma manifestação externa Também Essa manifestação Se evidencia Agora O batismo com o Espírito Santo Às vezes a pessoa Sobe o monte Desce o monte Ora Recebe o batismo com o Espírito Santo Mas o principal Na igreja primitiva Foi que a partir Do batismo com o Espírito Santo A igreja se revestiu De intrepidez A igreja saiu Da inércia A igreja começou Vai para lá Que tu vai morrer Não quero saber Meu irmão Vou morrer Mas eu estou revestido Ia lá e pregava o Evangelho Como Estevão Ele saiu cheio do Espírito Então há de ter uma manifestação Não é só falar em línguas Porque falar em línguas estranhas Não trabalha Não prega Não evangeliza Do que adianta E não é língua estranha É língua esquisita É língua esquisita A própria Bíblia Língua estranha Língua estranha e língua esquisita A Bíblia não fala de línguas estranhas De outras línguas Outras línguas Nós é que criamos Em algum momento Algumas nomenclaturas Eu fui A minha família É de origem assembleana Fui assembleana até os meus Dezenove anos de idade E depois namorando a minha atual esposa Casamos-nos E eu tornei-me congregacional Eu tenho respeito muito grande Pelas diferenças Porque afinal de contas É a minha base É a minha origem Então os meus pais A minha geração É a terceira geração De crentes assembleanos Os meus irmãos continuam lá Alguns deles E já tem filhos Então já vai ser a quarta geração De assembleanos Eu tenho muito convívio E respeito por esses irmãos E carinho grande por eles A única coisa que eu questiono É essa questão Da necessidade Da evidência Do dom de línguas Para se caracterizar Alguém que é batizado Com o Espírito Santo Por exemplo Eu não vou citar nomes Por questão de ética E cuidado Pastoral Mas um colega meu Que foi líder Da minha juventude De jovens na igreja Era muito usado por Deus Uma benção Só para terminar A conversa rápido Hoje ele é pastor De uma das igrejas Mais abençoadas por Deus Dentro da minha cidade Lá em Itaguaí De um trabalho Uma igreja que cresce muito Uma denominação Que foi criada No momento em que Ele não foi aproveitado Pela liderança da igreja Da qual nós éramos membros Simplesmente porque Ele não falava em línguas Ele é um pastor Abençoadíssimo por Deus O ministério dele Tem crescido muito E é um pessoal Muito firme E firmado na palavra de Deus E Deus tem usado ele Até hoje E eu acho que hoje É aquilo Algumas coisas vão mudando Nossa Como antes era regra Às vezes a gente fala Não é a cultura da igreja Eu entendo isso mais Como cultura da igreja Porque assim Nós temos aí Denominações até anteriores As pentecostais Que nunca necessariamente As pessoas tiveram A experiência E hoje o que eu vou falar De falar em línguas estranhas Como nós entendemos Porque tem aquela questão Também da glossolaria De falar em línguas Estrangeiras Que a gente pode depois Entrar nesse mérito Mas eu acho que não vem Mas quem sou eu Para falar que os irmãos Batistas mais tradicionais Que tem um pouco De cuidado com esse negócio Não são batizados Com o Espírito Santo É brincadeira E é importante ressaltar André Só complementando Não, talvez não evidenciam Em língua Evidenciam de outra maneira Aquilo É necessariamente É necessária Uma evidência externa Mas qual Aí fica a Deus A própria Bíblia De estudo pentecostal Que é a Bíblia Dos pentecostais No livro de Atos Logo depois das páginas Ali do capítulo 2 Que tem aquela Aqueles comentários Ele coloca ali Dez Itens Dez evidências Do verdadeiro batismo Com o Espírito Santo Onde o falar em línguas É só uma delas Amar Paixão pelas almas Que é fruto do Espírito Paixão pela oração Que seriam outras evidências Que se não tiver De nada vai adiantar Um falar em línguas Ou esse falar em línguas No mínimo é suspeito Porque não evidencia O fruto Que vem junto Seria como é produtivo Você falar em línguas E não exercer A manifestação Do revestimento Do Espírito Santo Através Da Manifestação do fruto Do fruto Eu acho que é o seguinte André A questão do batismo Com o Espírito Santo É conforme a própria Bíblia fala Batismo do Espírito Santo Fogo Será uma questão De começar Fogo também Tem que ter fogo A consumir Consumir coisas Que havia em nós Que não tem que ter mais A gente às vezes Só evidencia Nós pentecostais Só Falamos só ali Da parte do Atos 2 Quando fala Da línguas estranhas Só que a gente esquece Que Pedro Já não era mais o mesmo Pedro que negou Jesus diante de 3 pessoas Agora ele pregou Sabe lá pra quantas Mas já ganhou ali 3 mil Então o que ele não conseguiu Fazer pra 3 Ele conseguiu Se superar Pra 3 mil Vamos dizer assim Ele teve medo Pra fazer pra mesma pessoa Ou 3 pessoas diferentes Aquela afirmação Que ele realmente Era o amigo de Jesus E agora lá na frente Ele empeita Todo mundo E ele fala O culpado é você Vocês Vocês crucificaram Nós estamos aqui Isso daqui é uma evidência Que vocês crucificaram Mas ele ressuscitou E ele vive Então A manifestação ali Do espírito Veio nas línguas estranhas Mas também Veio na mudança de vida E muitas pessoas Esquecem disso Só veem só as línguas Mas não veem a mudança de vida Porque Se é fogo Tem que mudar Alguma coisa dentro de mim Aquilo que eu tinha Que me atrapalhava Aquilo ali Tem que ser consumido Para começar a me libertar Me ajudar A eu tocar o barco Para frente Deus montou O plano Da salvação Jesus executou E o Espírito Santo É para levar o homem A esse caminho Para continuar Com esse caminho Para que esse caminho O homem siga Até o dia Da redenção final Então se Eu falo em línguas Se eu pulo Legal Bacana Você está expressando Uma alegria Mas e a mudança de vida Não tem? Então fica uma coisa Assim Complicada Que é algo também externo Mas acho que Existe esse consenso Quem é batizado Com o Espírito Santo Necessariamente Precisa evidenciar Algo externo Que não está preso A um tipo De manifestação São vários E eles são citados na Bíblia Vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco eu volto Porque agora Eu vou querer inserir Uma manifestação Que eu quero entender E eu gosto dela Dessa manifestação E vamos ver a luz da Bíblia Como se interpreta isso Porque a gente entende Que falar em línguas É uma coisa Mas a gente Já hoje A gente vê de maneira Abrangente falar em línguas A gente chama de reteté Porque vai além Não é só falar em línguas Tem que ter o sapato Tem que ter a virada Tem que ter os trilhos Vamos falar um pouco Sobre o reteté O reteté é uma manifestação Do Espírito Santo A outra Bíblia Dá comprovação E base para isso Não sai daí Você acredita reteté A gente não está falando Mais de língua Estranhas não Estamos falando de língua esquisita Não sai daí A gente volta já já Reteté não tem nada Na geral Muito bem-vindo Estamos no segundo bloco Falando sobre as manifestações Do Espírito Santo No primeiro nós abordamos E chegamos à conclusão Que olha Você é batizado Com o Espírito Santo Necessariamente Você tem que evidenciar Alguma questão externa Agora Língua estranha É uma delas Amor Tem vários Está elencado Tudo na Bíblia São oito Se eu não me engano Enfim Dois espirituais Dois do Espírito A gente vai falar um pouco Sobre eles também Mas eu quero falar um pouco Também sobre o reteté Porque eu não sei Se dentro dele Está o reteté Como nós entendemos hoje Porque o reteté É uma questão Corpo De pé E vira E vai Temos estrejetos Eu tenho um vídeo no ponto Que fizemos uma compilação De vídeos De pessoas que postam coisas Na internet Quando pega fogo E a gente vai analisar isso Depois do vídeo Veja só Como vocês podem ver Aí tem um pouco Olha De reteté Beninim Vamos falar um pouco Sobre cair no espírito também Que é uma coisa que Estranha Depois ficou normal Parece que é uma onda Ou não Pessoas caem no espírito Vocês acreditam? Também outros vídeos Mostram pessoas Por exemplo Aí nem toca mais Ele só empurra E as pessoas caem E às vezes também Pega um ministro com o outro Dança Sapateado Trejeitos Pula Vai para um lado Vai para o outro Tudo isso são vídeos Escolhidos na internet De cultos Onde cai o que nós chamamos De reteté A Bíblia dá base Para todo esse tipo de coisa Que estamos vendo Nessas imagens A Bíblia cita situações Que são parecidas Com isso que a gente vê Será que isso é algo cultural? Porque por exemplo Deixa eu dar um exemplo Para vocês Foi uma das coisas mais lindas Uma das experiências mais lindas Que eu tive com o Espírito Santo Foi uma oportunidade Que eu tive de uma viagem Para ir à Coreia do Sul Aí eu falei Poxa, estou na Coreia do Sul Vou lá na Yolo Tchort lá Conhecer todo mundo De David Young Show Vou lá E teve um culto Coral bonito Música congregacional Igual a Assembleia no Brasil Achei interessante E daqui a pouco Um momento Começa um pouquinho Uma oração Eles são uma igreja De muita oração Quando eles vão Num culto normal Eles começam uma oração A oração dura uns 40 minutos A uma hora No culto No meio do culto É oração 40 minutos A uma hora E eu não entendia nada Porque era coreano Daqui a pouco Eu ouço uns Uns A gente até brinca Às vezes Não gosta Mas umas falas Que eu falo Poxa, eu já ouvi isso no Brasil Isso não é mais coreano Estamos falando em línguas estranhas Como a gente falando E é igual Igualzinho Porque tem essa questão Da fonética Diferente Por exemplo Você vai para um país Para o cara falar Por exemplo O francês Para falar André É andlé Eles não falam é Mas quando falam em línguas estranhas Não tem sotaque É igualzinho no Brasil Eu falei Meu irmão É uma língua só Só que é interessante Que quando eu vi Essa questão da manifestação corporal Fora línguas estranhas Era um pouco diferente da nossa Não era desse jeito Mas era um jeito mais De balançar para cima e para trás E quando eu fui ver também Talvez outras religiões Ou danças locais Tinham movimentos parecidos com ele Então me pareceu muito Que os movimentos do reteté Vamos dizer assim É muito mais para o lado cultural Do que espiritual Porque língua estranha era igual Era igual Parece que era um culto de fogo no Brasil Só que os movimentos Eram totalmente diferentes Dos movimentos de um culto de fogo no Brasil A Bíblia da base Vamos começar A Bíblia cita situações essas De expressões corporais De algum tipo de reteté Que pode dar base Para o que nós vemos hoje E praticamos E eu gosto Já que foi modéstia à parte Amo um reteté Bom, aí eu vou Eu vou colocar bastante areia Nesse negócio Para a gente me revestir E quando cita Cita para mim Primeiros Coríntios 14 E ao citar Paulo não elogia Paulo corrige O apóstolo Paulo vai dizer assim Olha Se vocês estiverem no culto Verso 26 aqui De Primeiros Coríntios 14 Que fazer irmãos Quando vos reunis Não tem salmo Não tem doutrina Esse traz revelação Aquele e outra língua Então outra língua Precisa estar presente no culto Não tem problema De estar presente no culto Paulo não diz que ela não deve estar lá Tanto que ele diz Não proibais de falar em língua Mas ele vai dizer assim Olha E outro ainda interpretação Seja tudo feito Para edificação Aí Paulo vai ensinar O que eu não preciso ensinar Porque a Bíblia ensina E se a gente olhar Só para esse texto De Primeiros Coríntios 14 Sem precisar de ninguém Ensiná-lo Ele é autodidático Olhe para o texto No caso de alguém Falar em outra língua Que não sejam mais do que dois Quando muito três E isto sucessivamente E que haja intérprete Isso não acontece Num culto pentecostal Normal Comum Do dia a dia Os irmãos sabem disso Eu não estou dizendo aqui De uma ou outra igreja Estou falando de uma realidade geral Estou generalizando O que é normal O que é natural O que é diário Eu sei porque Eu sou de origem pentecostal Então eu estou dizendo O que o Paulo está dizendo Mas não havendo intérprete Fique calado na igreja Falando consigo mesmo E com Deus Aí eu me lembro lá de Caio Fábio Que hoje não é referência para ninguém Me perdoe aqui Se ele estiver me assistindo Para mim ele não é referência para ninguém Mas já foi no passado E antes de ele fazer um monte de abobrinha Que ele fez na vida E falar agora um monte de abobrinha também Ele escreveu um livro lá Que me chamou muita atenção Na minha adolescência Na minha juventude E ele dizia naquele livro Sobre o dom de línguas Que o dom de línguas É o dom de pijama É um dom que edifica a mim mesmo E Paulo diz isso aqui É um dom Que pode me edificar E se eu não tiver interpretação Eu não estou edificando Quem está ao meu lado Porque não está entendendo O que eu estou dizendo E aí ele manda Que eu busque interpretar E é isso que a Bíblia fala Sobre o culto Vamos reencher essa área mesmo E deixa eu fazer uma colocação E a gente fala até na Bíblia Por isso que eu levantei Não se é também Uma questão cultural Até para o próprio Paulo No momento que ele está falando Vindo de uma cultura judaica Que tem uma reverência Totalmente diferente ao seu culto Porque o mesmo Paulo Fala também de mulheres Ficarem caladas Por quê? Porque era uma questão cultural Não porque mulher não pode No mesmo texto fala Mulher não tem que ficar calada Por uma situação cultural Então por isso que eu falo Hoje Fala no culto Até todo mundo falando mesmo Isso é necessariamente Uma questão doutrinária bíblica Ou também Tem o aspecto cultural nisso Porque hoje Mulher prega Mulher fala Então Temos que levar muitas coisas Eu acho que sim Os conselhos ao pé da letra De algumas situações E temos que entender Em que momento Tem a questão Quem já foi para um Talvez uma reunião Numa sinagoga A reverência que se tem É calado Então assim Talvez para um ou dois Ou três Todo mundo fala É uma bagunça Mas talvez para um brasileiro Pentecostal É o normal Mas enfim Também tem exageros A gente viu um pouco no vídeo Alguma coisa Vamos falar Mas fala aí Max Paulo vai dizer que Onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Não é libertinagem É liberdade Só que A liberdade é para cada um Um exemplo Tem gente que quando se alegra Chora Tem outros que quando se alegram Gritam Falam de alegria Alegria Ganhou na loteria Vai chorar Vai gritar Vai pular Vai correr Tem uns que vão até Falar em línguas Tem uns que vão até Falar em línguas Entendeu Então vamos para que assim Quando a pessoa Ela sente Ela vê ali A manifestação E a manifestação Do Espírito Atinge ela Não tem como A gente dizer Se é certo Ou se é ou errado Porque aí É a emoção dela Que ela vai estar Expressando a alegria dela O revestimento Vem acompanhado Da emoção Vem acompanhado Não tem como Desassociar Então assim Tem que haver uma ordem Claro Um exemplo Eu não vou querer chorar Ou gritar Mais alto do que Quem está pregando Mas se no momento Em que a igreja A liderança O dirigente Me dá aquela liberdade De eu me expressar Eu vou me expressar Se eu quiser Se eu sentir Aquela vontade de pular Eu vou pular Se eu sentir A vontade de chorar Eu vou chorar Se eu sentir A vontade de correr Eu vou correr Por que? Se aquilo ali Está me sendo proposto Se eu estou sentindo Aquela alegria Aí é que está Eu não posso fazer disso Algo que seja Assim uma regra Todo culto Tem que ter aquilo Porque se o culto Não tiver aquilo Todo culto Não é culto Deu dar o presente Não Aí também Não concordo Mas por exemplo Eu por várias vezes Em casa Com meu joelho dobrado Eu corri no quarto Sozinho Caí no chão Sozinho Sozinho Eu e Deus No quarto Trancado Orando Na igreja Já fiz isso? Já fiz isso Faço Faço Agora Quando eu vejo Que é realmente isso Agora não tem como Eu falar assim Não é Não dá Nós falamos Existe um dom Mas tem como Discernir também Discernimento de donos No sentido De você estar no culto Tem gente que olha E vai falar Meu irmão André Eu já vi pessoas Falando em línguas E Deus nos deu O discernimento Com todo respeito A cada um Tem a sua experiência Eu sou pt costal Não por modismo Mas pela experiência Que eu tive E aí como disse Muito bem o pastor Max Cada um tem a sua experiência Nós não vamos Desfazer desse sobrenatural A igreja é um corpo sobrenatural Se a gente levar Para o lado do racionalismo Também A igreja se torna Uma organização A igreja tem que ter Manifestação do Espírito E essas manifestações Elas são importantíssimas A igreja primitiva Ela passou a crescer A partir das manifestações Se Jesus viesse aqui E só pregasse Não curasse Não expulsasse demônio Não manifestasse cura A sua mensagem seria Pouco dada atenção A igreja tem que manifestar O poder de Deus Então eu tenho essa experiência A grande questão é Se essa questão O que Paulo também disse lá O pastor leu aí A igreja lá Talvez alguém foi questionar Paulo Paulo, mas olha Eu faço isso porque O Espírito Santo Me manda fazer Eu pulo porque O Espírito Santo Me manda pular Então ele me toma Eu fico possuído Mas Paulo diz assim O Espírito do profeta É sujeito ao profeta E o Espírito ali Está com é pequeno E a gente sabe teologicamente Que é pequeno Simboliza o nosso Espírito E não o Espírito Santo Então se Paulo falou aquilo ali É porque alguém questionou ele Por que ele fazia aquilo Claro que é uma liberdade Como disse o pastor Max Ninguém Eu nunca tive essa experiência Se alguém já teve Eu não vou aqui descartar A experiência de ninguém Mas eu nunca tive uma experiência De ficar em trânsito De perder a consciência Se alguém já teve Foi arrebatado Amém Não vou aqui desfazer Agora As manifestações espirituais Paulo ali Ele não bate Nas manifestações espirituais Ele bate É na bagunça Ele normatiza Ele normatiza Porque quando alguém Recebe um poder Alguém recebe um revestimento Às vezes ele não tem dom Ele não tem ainda O discernimento De como usar É como você pegar uma Desculpa a analogia Pegar uma arma E dar pra alguém aquela arma Se você não ensinou ele a usar Então o que acontece Na igreja hoje O Espírito Santo Continua atuando O que está faltando É discipulamento E dar ali As diretrizes De como ser usado De forma educada De forma coerente Dentro da liturgia Pelo Espírito Santo Agora As manifestações espirituais O falar em línguas Tudo isso É evidente É bíblico Está em voga E eu falo isso Por experiência Eu gostaria de trazer Um exemplo do Antigo Testamento André Quando nós falamos De evidência E de manifestação Do Espírito Santo Temos que trazer Desde o início O Espírito Santo Está se manifestando Desde Gênesis 1 2 Quando diz que o Espírito Pairava Mira a refete Pairava Sobre a face das águas E no episódio de Saúl Em 1 Samuel Capítulo 10 Que ele dança Diz que Saúl Profetiza Ele foi ungido Ali por Samuel Ele profetizou Dançou Caiu em êxtase Estava nu E ele Estava entre os profetas E criou-se um ditado Está Saúl entre os profetas O Espírito Santo Só vinha ali Sobre Nazireus Sobre reis Sacerdotes Pessoas específicas No Ministério No Antigo Testamento A partir de Atos Ele vem sobre Servos e Servas Como profetizado Em Joel 2 Sobre filhos e filhas Sobre todos E um dado interessante Em Atos capítulo 2 É que diz que Pareciam que eles Estavam embriagados A ideia de quem Estava de fora Era que eles Estavam E como é que você Se porta Quando está embriagado Você É uma expressão Corporal Não só de audível Então eles estavam De fato Embriagados Pelo Espírito Santo Eu sei que Tamanha O poder Que o Espírito Santo Veio naquele momento E a partir dali A igreja vai estar Nós vamos Para o break agora É Quente agora Dá uma estrada Esse negócio Fecha o seu pensamento É só dizer que Nós temos Por exemplo Na história Da Assembleia de Deus Diário do Pioneiro De Gunnar Ving Onde ele diz Que está pregando No meio da pregação Ele é tomado Por uma unção De riso Ele começa a rir Tanto que ele tem Que parar a mensagem E se senta E depois de um determinado Tempo ele continua Pregando E em todas as pregações Dele era mais de 50, 60 pessoas Curadas e batizadas No Espírito Santo Falavam Em outras línguas E detalhe No Diário do Pioneiro Ele relata Que em um dos cultos dele Uma pessoa saiu do chão E levitou Vamos para o Rápido e a Vala Depois vamos falar Vamos lá É equilíbrio Mas para um lado Mas para outro Certa vez Numa igreja Estava rolando um reteté E estava alto O reteté E do nada Alguém levantou Lá atrás E falou Calem-se Porque aqui Quem fala O Espírito Santo Aí no primeiro bom O cara Calem-se O Espírito Santo Porque aqui Quem fala É o filho Aí o cara Cale-se filho Porque quem fala É o pai Aí o pastor Viu aqui E falou assim Vamos ficar todo mundo Calado Que aqui Está falando É o pastor Vamos para o Rápido e o Branc Daqui a pouco A gente volta E não sai daí O antenado Volta já já Estamos de volta Terceiro bloco Do antenado Estamos falando um pouco Sobre as manifestações Do Espírito Santo E esse terceiro Vai pegar fogo Porque no outro A gente falou um pouco Sobre experiências pessoais De fato De pessoas até muito respeitadas Que tiveram experiências De arrebatamento Às vezes até de E eu sei que vai dar o que falar nisso Mas de perder um pouco O controle Das suas expressões Corporais De maneira É possível Isso pode Isso pode acontecer Coletivamente Que também é um debate Mas antes da gente Cair nesse debate Nos próximos dias Nós temos Claro Vários filmes evangélicos Entrando no cinema E trazendo a palavra de Deus Através desta arte E tem um novo filme Que vai estrear Que você não pode perder Você tem que correr para o cinema O Ressurreição Veja só o trailer Quando o Messias vier Roma Não será nada Até lá O Nazareno disse Que ele ressuscitaria Em três dias Não haverá paz e ordem Se for verdade O povo acreditará Os fracos sim Não haverá outros deuses Batiu A tumba está lacrada Guarde-a com a vida Tribuno Pilatos mandou a chamada O corpo desapareceu A tumba está vazia Aonde ele foi? Me diga você Já o proclamam O ressurgido dos mortos O Imperador Não pode chegar Numa rebelião Precisamos de um corpo Vá, vá As curicópias Enterrados na última semana Eles enterrar? Cada um Esses discípulos Onde esconderam o corpo? Não foram os seguidores De Yeshua Outro corpo, senhor Foi encontrado Não Formação Quem lhe disse Que Mazaleno está vivo? Maria Madalena Procure alguma coisa Que nunca irá Ajar Tribuno Abre o seu coração E veja Chega de mentiras O que houve com o corpo Parece arrebentado Ele já deveria ter voltado Eu vi dois fatos Que são irreconciliáveis Um homem morto Sem dúvida E esse mesmo homem E esse mesmo homem Viva outra vez O que assusta você Estar errado Apostar a eternidade nisso Dia 17 de março Nos cinemas Você não pode perder Uma rajada de glória O filme aí Já que a gente está falando aqui Deixa eu pontuar duas coisinhas Vamos cair de novo aqui Deixa eu pontuar duas coisinhas Primeiro Não Agora é para pontuar mesmo Primeiro que eu não acho legal Eu não me sinto bem Em momento nenhum Quando eu sou visto como tradicional Por causa da igreja congregacional Que é a igreja tradicional do Brasil Que começou em 1855 Na verdade eu não me sinto incluído Nessa nomenclatura Porque eu tenho origem pentecostal Eu fui assembleano Até os meus 19 anos E eu acho que essa divisão Entre pentecostais e tradicionais Ela nem é muito saudável Nós somos bíblicos E aí quando estamos nessa posição Diante de Deus Estamos diante da palavra de Deus E ela nos norteia Nas nossas atitudes E há de respeitar Há de se respeitar As diferenças entre uns e outros Outra coisa que eu queria pontuar É que eu não sou cessacionista Além de não ser tradicional Eu não sou cessacionista Eu creio que ainda hoje Os donos As manifestações de discussão Aconteçam Eu creio Porque quando os cessacionistas Utilizam o texto De 1º Código 13 Eles não param para pensar Que junto com línguas Que cessarão em algum momento E profecias Esse também é o momento Que vai cessar a ciência E a ciência não cessou E quando vier o que é perfeito São duas coisas Quando é que o que é perfeito vem? Salva a glória Jesus é o perfeito O cânon não pode ser mais perfeito Do que aquilo que ele anuncia Então não veio o que é perfeito Outra coisa que eu queria Que a gente visse aqui É que as ciências não cessaram Então as línguas E as profecias também não Elas só precisam ser utilizadas Do ponto de vista Que Paulo ensina Da forma como A palavra de Deus ensina É Paulo que ensina Por isso que eu estou citando ele André Bíblicamente falando Eu não tenho dúvida Que o questionamento de Paulo Serve para nós hoje Se por acaso houver Indultos em vosso meio O que eles vão pensar? Então eu acho que o controle De um ambiente de culto Que não tem que ser Nem racional Nem espiritual ao extremo Mas tem que ser um culto Que glorifica acima de tudo No nome de Deus Ele precisa existir Porque eu não posso também pensar Que num culto E o irmão já disse isso Há uma manifestação espiritual Só se houver línguas E eu não posso pensar Que aquele pregador É mais espiritual do que o outro Porque ele pregou E no meio da pregação Ele falou em línguas Eu acho que isso é uma colocação De crente de primeira A qualidade de segunda Crente que não atingiu ainda O ápice Crente que já atingiu Eu acho que essa visão É equivocada Por outro lado Como pastor De uma igreja De uma comunidade Se eu estiver pregando As minhas ovelhas sabem disso Graças a Deus Não tenho essas experiências Lá na minha Não vivi isso ainda Se eu estiver pregando A palavra de Deus Com autoridade Da palavra de Deus E alguém se levantar Junto comigo E abafar o que eu estou falando Na autoridade do nome de Jesus Eu vou dizer Sente-se Calite Calite Depois a gente Vai querer profetizar Durante a pregação Agora não Maior profecia Agora não Mas é Deus que está falando Eu não tenho medo disso Porque Deus É como se ele estivesse falando Através da boca do pastor Então Eu vou dizer isso Sem nenhuma preocupação Eu vou dizer isso Meu irmão Depois a gente conversa O irmão pode me procurar Traga para mim a sua palavra Não tem problema nenhum Agora O Deus que eu conheço O Deus que eu sirvo É um Deus de ordem É um Deus de decência Não é um Deus de confusão Então se eu estou pregando A palavra e ela é de Deus Não há possibilidade Que alguém lá Abafe o que eu estou falando Com uma outra forma Dizendo que é o mesmo Deus Que Deus é esse Então pode haver Tem de haver Tem de haver Respeito Cuidado Domínio No culto Por aqueles que são os profetas E o espírito está sujeito a eles Que Deus nos abençoe Deixa eu levantar um ponto Que nós tocamos no último bloco No sentido de Algumas experiências pessoais De pessoas que tiveram até de Arrebatamento Ou até aquilo que eu falei Um pouco de perda Um pouco do controle Dos seus sentidos O pastor Silas falou Que o espírito Está sujeito ao profeta O espírito profeta Está sujeito ao profeta Então assim Quem controla a vazão Disso é a própria pessoa Não é o que vai invadir ele Tirar os seus sentidos Mas É uma pergunta que tem dois estágios A primeira Vocês entendem que Vocês aceitam um pouco Experiências pessoais Que possam ter algum tipo De experiências assim Da pessoa não ter muito controle E até que ponto Isso também pode ser algo coletivo Entende? Nós vimos por exemplo No segundo bloco Imagens de pastores E a gente falou do Beninim Que é muito conhecido por isso Deus já usou muito ele nisso também Então aquelas pessoas caíam E isso talvez aconteceu uma vez Deus usou ele em um sentido Com uma pessoa E de alguma maneira Isso foi levado para o coletivo Então ele fazia assim Nós tínhamos Às vezes em estádios Ou lugares Que 5 mil pessoas caíam Ao mesmo tempo Pode ser sugestionamento Coletivo Em massa Mas Como é que vocês entendem Isso de experiências pessoais E até que ponto Isso pode se tornar coletivo E quais são os perigos? André Biblicamente Eu creio Já vivi Mas biblicamente Eu creio Paulo mesmo vai dizer Claro que era ele Só que ele não falou que era ele O homem que foi ao terceiro selvo Só que aí Paulo não falou Que todo mundo Tinha que ir para o terceiro selvo Pedro também foi arrebatado Sim Mas não diz Que todos devem ser arrebatados E não foi todo dia Que foi passear Eu quero ir hoje para o céu Vou dormir O culto está bom Virou aqui Hoje será o culto do arrebatamento Eu vou no inferno Foi algo fora do controle dele Felipe saiu algo Pela rede social Aquela pessoa que foi 15 vezes no inferno 10 vezes no céu É tu? E a vida não foi mais no inferno Vamos fazer uma caravana ano que vem É Israel? Caravana foi Israel É uma propaganda É assim Existe Existe Mas a gente não pode pegar Um fato isolado E querer fazer daquilo de doutrina E não pode querer dizer Que porque Um vez Vai ter que todo mundo fazer A gente aqui é da Assembleia E a gente sabe da história Muito bem da Assembleia O Ministério Madureira A qual eu pertenço O fundador Pastor Paulinho Macalã Um dia foi orar no estádio O vento bateu na gravata E ele orou Parece que o demônio Se manifestou E foi expulso A mulher foi curada No outro dia Estavam todos os obreiros Com a gravata para trás Todo mundo perguntando Por que está com a gravata para trás Não porque o pastor Paulo orou Com a gravata para trás E o negócio aconteceu Mas não foi isso Foi o vento que bateu E empurrou a gravata A grande questão é Se quando o Beninim Faz uma cruzada As pessoas vão lá Para ver ele derrubar as pessoas Ou vão lá Para ouvir a palavra de Deus Isso aí Se a cruzada do Beninim É só para ficar derrubando as pessoas Qual o objetivo Qual o objetivo dessa cruzada Eu acho que as manifestações espirituais Não podem estar acima Eu ia falar Entra isso Não tem um pouco disso Aí talvez que entra um confronto maior Que tem um problema Porque culto tem mais manifestação Do que palavra Parece que ele rouba o tempo E a palavra pregação É coadjuvante de um culto Então as manifestações São para um fim específico E o fim é a edificação da igreja E não a autopromoção de A ou B Que é o que mais acontece Às vezes a pessoa tem de fato Um determinado dom E ele usa o determinado dom Para se autopromover Quando a Bíblia diz Que tanto as operações Como os dons ministeriais Como os dons espirituais São para a edificação Do corpo de Cristo E outra coisa Que a gente tem que deixar Até mesmo para os novos convertidos O pessoal que está em casa E eu canso de ensinar Às vezes eu chego O novo convertido E fala Pô pastor Eu fui numa igreja com o irmão Ele foi lá Expulsou o demônio Ele manifestou vários sinais Poxa aquele irmão Deve ter uma vida consagrada Ele deve ser um cara Santo dos santos Eu falei Opa para Não se faz uma análise De uma pessoa Por dons espirituais Mas sim pelo fruto do Espírito Porque uma pessoa Pode sim Biblicamente Está comprovado Está em pecado Está em prostituição Está cometendo atos ilícitos Isso é um novo debate Meu Deus do céu Manifestar Manifestar dons espirituais Expulsar o demônio Curar Fazer sinais e prodígio Porque senão Jesus mentiria Lá em Mateus capítulo 7 Quando ele diz que lá na frente Ele vai dizer No teu nome curamos Não tentou curar No teu nome curamos Expulsamos o demônio Fizemos sinais Jesus fala Afastai de mim vós Que eu não vos conheço Então deixando bem claro Para os novos convertidos Você quer conhecer uma pessoa Um obreiro Um pastor Não olhe as manifestações espirituais Olhe a vida dele Pelos seus frutos Os conhecereis Pelos frutos Os conhecereis Uma árvore se conhece Pelo fruto Mas quer um pé de jaca É manga É cajá O que? Vai lá perto Vê o fruto Porque tem árvores Que são parecidas Mas o fruto é que identifica Então a gente tem que Deus é uma goiaba E a goiaba está falando Eu sou manga Eu sou manga Fala até em línguas estranhas Que é manga Está na moda Está na moda agora O cara Identidade de gênero De repente a goiaba Nasceu com identidade De gênero Eu não duvido Eu não duvido Que os dons espirituais Inclusive os sobrenaturais Esses que causam Tanta discussão Em torno deles Sejam para a glória de Deus Eles são E como eu disse antes E vou dizer agora Não cessaram Eles ainda estão aí Deus usa quem ele quer Com um fim proveitoso Que ele quer Para a edificação da igreja Que é o corpo de Cristo Mas Paulo vai perguntar o seguinte Porventura são todos apóstolos E essas perguntas são retóricas Ele já sabe Ele já está perguntando No sentido de saber que não E ele vai perguntar Ou todos são profetas Não Lógico que não São todos mestres Não Todos operadores de milagres No 30 ele vai perguntar Tem todos dons de curar Falam todos em outras línguas Não Não são todos que falam em outras línguas Então aquele negócio de hora Glória, glória, glória Para poder falar em línguas Desde a minha adolescência Não há necessidade Mas há uma resposta pentecostal Para esse texto aí Mas se o senhor quiser dar o dono Vai dar o dono A resposta é que falam todos Variedade de línguas É o que o pentecostal vai dizer Não, mas se a gente for Entrar nesse assunto Eu estou debaixo também Porque na verdade Para mim As línguas de 1 Coríntios 14 São diferentes da de Atos 2 Aí não é que eu estou Desconfiando do dom de línguas Os dom de línguas existem Só que essas aqui São ininteligíveis Essas aqui Ninguém entende Nem quem fala Fala a Deus e não a homens Mistério Mas a de Atos 2 não A de Atos 2 eram inteligíveis Os que estavam lá em Jerusalém Entendiam na sua própria língua Sim, ali é uma operação de maravilha Que todos entendiam na sua própria língua Agora o senhor ficou mais pentecostal do que eu Eu falei que eu ia cantar a música Eu vou pegar o nome da irmã que canta aqui Mas ela canta em línguas O coro é falacinha da música Hi-plá-plá-plá Hi-plá-passuri-and-errá Você sabe o tempo atrás Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Último bloco do antenado Estamos falando sobre as manifestações Do Espírito Santo Eu quero nesse último bloco Abordar o que a gente até falou Aqui no intervalo A gente entende que um avivamento É Uma coletivização Das manifestações do Espírito Santo É quando Deus usa todo mundo De maneira espontânea Para falar em línguas E tem aquele reteté E todo culto acontece aquilo Eu quero saber qual é a visão dos pastores Porque a gente liga Avivamento muito A manifestação do Espírito Santo Porque Vamos lá Se a gente for um pouco para as raízes Do pentecostalismo Na Azusa Teve esse tempero Mas também tivemos outros Que não sei se necessariamente Estão ligados 100% A manifestação do Espírito Santo Em línguas Enfim Em profecia O que é o avivamento? O avivamento necessariamente Tem que vir acompanhado De um despertamento espiritual De línguas De reteté O André não É transformação de vida E necessariamente Transformação de vida Não passa por Uma pessoa não precisa cair no chão No poder Para mudar de vida E às vezes quando ela cai Se ela não muda de vida É porque ela não caiu no poder Porque a gente entende que Se alguém tem algum tipo De experiência de reteté De rodopiar De falar em línguas Tem que ter algum tipo De transformação Então Na cabeça de vocês Um avivamento Qual é o ingrediente dele E talvez qual seja O ingrediente mais importante O falar em línguas As manifestações Do Espírito Santo Os dons espirituais É quem dita o tom Do que é um avivamento? André Para mim Assim do meu ponto de vista Pelo que eu já vi na Bíblia Pelo que eu li O maior avivamento da Bíblia Está lá em Esdras Em Nemias Quando Esdras ele para Na porta das águas Pega um púlpitozinho de madeira Abre o livro da lei Ele começa a ler E o povo que havia Acabado de voltar da Babilônia Começa a chorar Porque eles teriam que abrir mão Dos seus casamentos Que casaram com mulheres babilônicas Teriam que se despedir Dos seus filhos Que eram filhos misturados E ali começa a haver Um quebrantamento em todos Eles fazem no outro capítulo Uma renovação de aliança E no outro capítulo seguinte Eles despedem todo mundo Que era da Babilônia E manda todo mundo embora Então imagina Que dor Imagina que dor Você vê o teu filho Mas Deus falando com você Olha Errado É mistura Coisas que às vezes Que há em nós Pecados que há em nós Coisas que às vezes Que há em nós Nós temos um sentimento Tão grande Que acaba virando Até o que eu falo Pecadinho de estimação A gente não quer mandar embora De jeito nenhum Mas está tão bom Deixa um pouquinho mais aqui Deus falou assim Olha cara Para tu ser avivado Porque na verdade A palavra avivar Quer dizer Que significa viver Você é tipo que Reviver Ter vida E nós sabemos Conforme foi falado Que hoje Que tem gente Que vai fazer a obra Mas não vai ter vida Que chega naquele grande dia Vai ficar pro lado de fora E aproveitando O próprio exemplo de Esdras Está escrito lá em Esdras mesmo Seis, se não me engano Diz que Esdras havia Preparado o seu coração Para buscar Isso Para aprender E entender E para depois ensinar Não existe nenhum avivamento Verdadeiro Que não passe por esse Por esse processo Primeiro a pessoa tem que buscar Aprender E entender pra ele Pra depois ele passar pros outros Ou seja Não tem avivamento sem bíblia Sete e dez Isso aí Sem bíblia Sete e dez Sem bíblia não tem avivamento E as pessoas estão hoje buscando Ensinar Pregar E supostos retetés Ou replepleis Como alguns chamam Sem nenhuma essência Do verdadeiro fogo Do Espírito de Deus E sem nenhuma base bíblica O verdadeiro avivamento Vem com bíblia Com oração Se o povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter dos maus caminhos Então é transformação E essa transformação Só começa Se tiver bíblia Se tiver palavra Não tem mais o que falar Porque o que eu ia falar É Gisela O avivamento Ele Não é esse avivamento Que nós vemos hoje Que é uma deformação Do verdadeiro avivamento As pessoas confundem Essa mensagem Cheia de neurolinguística Essa mensagem Cheia de triunfalismo Essa mensagem De que tudo tem que dar certo O avivamento É aquilo que a Bacuque Trouxe lá Ainda que a figueira Não floresce Ainda que não haja fruto Na videira Ainda que no curral Não haja gado Ainda que o produto da Oliveira Minta Mas ele disse Todavia Entretanto Porém Me alegrarei Me exultarei No Deus da minha salvação Isso é avivamento Ainda que você esteja Com a dispensa vazia Ainda que a geladeira Esteja igual cisterna Só tem água Ainda que lá No armário Só tem um Um miojo Para você comer Mas você entende Que o Espírito de Deus Está contigo Esse é o verdadeiro avivamento Avivamento é Casamento transformado Vidas transformadas Obediência Obediência Não é Esses movimentos Que a gente vê hoje em dia Essas coisas Claro que tem que ter Ali é o revestimento É a busca do revestimento Mas o verdadeiro avivamento Ele é externo Ele é abrangente Ele vai reverberizar Dentro da sociedade Então esse é o verdadeiro avivamento Que a igreja hoje em dia Infelizmente já se perdeu Nesse aspecto Então precisamos retornar A mensagem do evangelho Que não é Porque a Bíblia É o único livro Que mostra acertos de Abraão E mostra erros de Abraão Ela não é maquiada Infelizmente hoje Na mensagem de hoje Ela é maquiada Para simplesmente Trazer para as pessoas ali Aquela alegria Na hora do culto Mas quando ela sai do culto Chega em casa Vê que a realidade dela é outra Ou seja Não há avivamento nela Não há preparo Para passar por circunstâncias Desfavoráveis da vida André Eu arriscaria dizer Que o Brasil hoje Tem um percentual Relativamente alto De evangélicos De cristãos Reformados De pentecostais Tradicionais Históricos Enfim Neopentecostais Uma quantidade muito grande também Mas que isso não é um avivamento Nem símbolo de um avivamento Porque não está refletindo Na sociedade Infelizmente Esse crescimento Esse inchaço Da igreja cristã Evangelica no Brasil Não está refletindo No restante da sociedade Se fosse um verdadeiro avivamento Alcançaria a sociedade Nós teríamos menos violência Nós teríamos Então o que sai da igreja Precisa durante a semana Ser igreja Eu falo da pessoa Ser igreja onde ela está Eu não posso ser crente Dentro da minha igreja Lá tem reteté Tem barulho Tem glória Tem olho fechado Tem choradeira Mas lá fora não tem No meu trabalho Não faço nenhuma diferença O evangelho que eu vivo Eu só vivo no domingo No tempo que eu estou no templo Será que eu como templo Do Espírito Santo Não me torno Um agente Transformador da sociedade Onde eu estou envolvido Então isso é um avivamento Quando eu saio de dentro do templo E eu continuo sendo o templo O Espírito Santo age na minha vida A transformação em mim Vai mudar pessoas ao meu redor Enches, unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Quem está ao meu lado Está recebendo aquela unção Que o Senhor pôs sobre a minha vida Então eu acho que isso É refletir o avivamento Fora do templo Se a gente não está vendo isso Esse crescimento não é fruto Na história dos avivamentos Tem um exemplo Se não me engano foi na Escócia Em que as pessoas se apresentaram Na delegacia Porque elas queriam ser presas E aí as autoridades diziam Mas você fez o que? Eu não sei Mas eu fiz algo Eu estou errado Ou seja, era um peso espiritual Tão grande Que se evidenciou Com aquele avivamento Que o Espírito Santo De forma sobrenatural Começou a atuar E as pessoas se arrependiam Eu poderia falar aí De Charles Finney Que entrou na fábrica Só ele entrar O povo olhou para ele Já começou a chorar Já teve o culto Poderia falar de John Wesley Que pegou em uma cidade Onde sete anos Não abriu a porta De boate Bar Sete anos Tudo fechado Então quer dizer É isso que é o problema As pessoas às vezes Vivem nas manifestações Mas não entendeu ainda Qual é a manifestação real Porque as pessoas Às vezes ficam muito voltadas Apenas para isso Mas não vê também O lado da mudança Então a gente O pessoal vai atrás do O efeito colateral E não da razão Porque é aquilo que você está falando Quando eu falei de avivamento Todos estão falando De mudança de vida Ninguém deu foco Na manifestação em si Na coletividade Do sentido de Eu falava em língua Não falava, agora falo Não, tudo bem Mas se isso não trazer Depois chegar em casa Mulher Estou errado Família Vamos contar isso Se esse dinheiro está errado Isso aqui, não sei o que E a gente parece que E claro, eu acho que também A manifestação do Espírito Santo Um reto até generalizado É um efeito colateral De uma mudança Na coletividade Quando acontece Como a gente vê Nos grandes avivamentos históricos E citados aqui Por grandes líderes Principalmente da Europa Que loucura, né? Grande Europa Que hoje está Complicado de igreja Os grandes avivamentos Que construíram Talvez a nossa fé cristã Hoje as bases Foram feitas por grandes líderes Naqueles países Mas a gente tem que entender Que a gente busca Um pouco o efeito colateral Mudança de vida É o mais importante A maior manifestação Do Espírito Santo Seria isso? Eu acho que sim Porque o fruto Do Espírito Está contrário Às obras da carne E quando eu nasço de novo E eu recebo então A adoção Através da ação Do Espírito Santo Me torno filho de Deus Eu preciso mostrar Mudança na minha vida Se não houve isso Eu continuo manifestando As obras da carne Ao invés da manifestação Dos gombos Do fruto do Espírito Então tem de haver isso Na vida de todo crente Isso aí é discipulado Isso é crescimento Isso é desenvolvimento Isso é vida cristã Então se alguém Não muda a sua trajetória De vida Ele não se converteu A conversão É você estar indo Numa direção E voltar Na direção contrária A conversão Tem que se dar Em todos os sentidos Da vida da gente Obrigado pela presença De vocês aqui No Antenados Na geral Foi sensacional o programa Eu aprendi Espero que você também Tenha sido edificado Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho